É, tipo assim, hoje eu vou falar, tipo assim, algumas coisas sobre tudo que aconteceu, assim, sobre a música de mais importante, digamos assim, no ano de 2005, 2006, até 2007. Eu acho que eu vou falar de 2007 também. Não, eu acho que eu vou falar só de 2005, 2006. Mas de 2007 também é importante porque eu assistia muito videoclip no YouTube. Aí eu também vou falar assim, por que que eu gosto tanto de bandas como, por exemplo, The Kiery? A banda The Kiery? Por que que você gosta tanto dessa banda The Kiery aqui, ó? Olha, essa banda aqui, ó. The Kiery? É, olha, ser bem sincero, é... É, realmente, essa tendência de gostar, por exemplo, essas músicas tristes, essas músicas, assim, melancóicos, ou tipo, não é questão só de poesia, ou beleza, ou arte. Ah, que eu gostei também bastante, também gostei bastante, bastante mais ainda, pelo fato de que não só a música é bonita, mas porque eu gostava muito do Gibi Sétimo. Em 2004 eu ia muito ser cultural. Só que mesmo que eu não sei cultural, mesmo que eu não sei cultural, mesmo que eu não sei cultural da Vergueiro, e... E, 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 e tem, e várias vezes eu lido o Gibi do Sétimo, lá na biblioteca da Senhora Vergueiro, é, eu tinha visto alguns videoclipes do The Kiery, é, por exemplo, em 2004. Por exemplo, eu vi alguns videoclipes quando eu trabalhava na Padraguinha em 2004, eu trabalhava lá, eu tinha um, comecei lá, pra trabalhar lá com 18 anos, eu acho que eu já tinha quase 19 anos. Aí com 19 anos, é, eu já tinha juntado dinheiro, aí chegou 2005, eu comprei o computador, e um pouco depois eu não quis mais trabalhar lá, né? E, e, tipo, e, tipo, eu assisti alguns videoclipes em 2004 lá, eu estudava de manhã e trabalhava tarde na padaria. Depois de 2005, aí eu já não trabalhava mais de, já vem de tarde, trabalhava mais de manhã, porque já que eu parei de estudar. E depois que eu parei de trabalhar na padaria, lá em 2005, eu comecei a fazer curso preparatório na rua, na rua do centro, aqui na Avenida Liberdade. Eu fiz curso preparatório, é, eu fiz curso preparatório, né? E, apesar que dava muito sono, lá, principalmente, na aula, tinha pouco tipo de aula, tinha mais, eu acho que, história, né? O professor de história, ela ficava explicando, explicando, eu, ela falava, nossa, que legal, mas tô muito com sono, não tô aguentando mais. Apesar de ser legal, é, história, eu gostava muito, desde quando eu era bem mais novo, né, escola, estadual. Eu gostava muito de ver a professora falando de história, apesar de que era muito legal, dava muito sono, dava muito sono, mas eu ficava calminho, eu ia lá, né, eu ia até lá, assim, né, da rua Bão de Guapo até a Avenida Liberdade, ficava lá, eu entrava lá, ia no curso preparatório, ficava lá sentado, Eu tinha várias cadeia, assim, e tinha, tinha um dia que ficava muita pessoa, tinha um dia que tinha, tinha menos pessoa, mas tinha, é, acho que, as primeiras vezes, tinha pouca pessoa, mas tinha uns dias lá que tinha muita cadeia, assim, muita pessoa sentada. É uma sala muito grande, né? é uma sala muito grande mesmo. Eu acho que tinha muita cadeia, assim, e a cadeia até que era limpinha, tá, se o aparelhista ficava sentado. Aí, tipo assim, aí na padaria eu vi alguns videoclipes do The Kill lá na televisão, né, como aquele videoclipe The End of the World, por exemplo, que era de um CD que eles lançaram, acho que no ano 2004 mesmo. Eu vi outros videoclipes, como Close To Me, né, e vi videoclipes do May Mays, também lá na padaria, eu pegava jibi emprestado no escritório da Vergueiro, e era bastante jibi do Asterix, Asterix, que tinha também o Beliz, os Galeses, que enfrentava os Romances, um que era contra os Godos. Que também eu emprestei contra os Goldos também, aí, uma vez emprestei um mangá do Caveiro Jodiaco lá na, no escritório da Vergueiro, emprestei um livro de estensialismo. Aliás, em 2004 eu li o livro de estensialismo do estensialista Herbert Kasman, Herbert Kasman, Herbert Kasman, é um francês. E eu acredito que eu emprestei esse livro de estensialismo da Vergueiro, da biblioteca lá, eu acho que foi por causa, porque eu, porque, eu acho, talvez, eu não sei, né. Será que foi por causa da banda The Carey, mas eu sei que, eu sei que comecei depois a conhecer bem melhor, e comecei a gostar muito, de muita música The Carey. Aí, lá pra 2005 ou 2006, eu não tenho certeza de 2005 ou 2006, porque em 2004 eu dormia no outro quarto. Mas como a minha mãe queria que mudasse pro outro quarto, eu com o meu irmão mais novo dormia no outro quarto, mas queria que mudasse nós dois pro outro quarto, que era até um pouco maior, tinha até a área que a janela dá pra ver a rua, e ainda dá pra ver os prédios, tinha um prédio, assim, que tinha, assim, em frente, tinha a pizzaria, tinha outros lugares, assim, dá pra ver a rua, e ia pra cá pra dentro, tinha a coma, tinha o rádio, tinha a minha cama, aqui tinha o computador, tinha a cama do outro meu irmão no outro lado, da outra cama do meu irmão, um ano mais novo, era bem maior esse quarto. Dá até pra alguém dormir no chão ainda, e teve uma vez que um colega do meu irmão dormiu lá no chão, conversou com o meu irmão, né? E, aí, aí, só que eu não tenho certeza, porque eu acho que 2005 já mudou pro outro quarto, acho que talvez 2005 já mudou pro outro quarto, 2004 ainda tá no outro quarto, acho que 2005 já mudou pro outro quarto. Por que eu tenho certeza que em 2005 ainda tava no outro quarto? Porque quando eu comprei o computador em 2005 ainda tava no outro quarto. Então, pode ser que 2005 mudou pro outro quarto, mas não foi em 2004, foi realmente de 2005 ou 2006, mas não foi no começo de 2005, porque no começo de 2005 o computador tava no outro quarto, né? Não foi, assim, mais ou menos no começo mesmo, né? Mas pode ser que foi lá, talvez lá pra junho ou maio, não sei, ou quase a metade do ano mudou pro outro quarto. Mas 2004, eu acho que tenho certeza, realmente eu acredito bastante que tenho certeza, que 2004 tava no outro quarto, porque, porque eu não tinha comprado o computador e quando eu comprei o computador ainda tava naquele quarto. Entendeu? Mas não tenho certeza, mas, mas eu tinha tendência de ouvir essas músicas do The Kill, essas bandas góticas, porque eu já gostava de várias músicas que eram bem melancóicas, como eu gostava do CD do No Doubt, eu tinha umas músicas bem melancóicas, a Trish, e, né, nessas músicas, assim, eu já tinha tendência de gostar, né? Assim, não tô falando, assim, que é uma coisa tão novidade, assim, né? Mas, mas realmente, né, eu não tô falando que também só porque é triste eu vou gostar da música, mas, mas eu já gostava, galera, de músicas, assim, que, 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 que realmente eu gostava, realmente de ficar chorando, emocionado, ou, 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 ou gostar de, de eu ficar ouvindo a música, e falar, nossa, que, que música, que, que, que toca a meu, meu coração, tipo, assim, aí tá escrito aqui no, no Facebook. Esse videoclipe foi o primeiro vídeo que eu vi no YouTube, foi no ano de 2005, 2006, apesar que não era desse canal da banda The Kill, pois esse foi publicado no ano de 2009, mas eu vi esse videoclipe publicado antes no YouTube, acredito mais que foi em 2006, acredito mais que foi no ano de 2006, e eu chorava muito, eu chorava muito triste, eu olhava a tradução da letra da música no Google, e tentava cantar e memorizar até a letra em inglês, realmente, eu tentava memorizar e cantar a letra em inglês, e tô, eu que tô vendo aqui, por exemplo, do vídeo aqui no YouTube, é, tinha umas palavras que eu sentia dificuldade de cantar, eu via no Google, assim, eu achava a música tão legal, era uma das músicas que mais queria ficar cantando, pelo menos naquele ano, né, e claro que no outro ano eu gostava mais de outras músicas, mas pelo menos naquele ano lá, 2005 ou 2006, mas eu acredito mais que foi em 2006, não sei porquê, eu acredito mais que foi em 2006, mas pode ser que foi em 2005, mas se for em 2005, não foi lá no começo do ano, né, eu acho que não, acho que não, porque no começo do ano eu tava no outro quarto, e esse vídeo no YouTube, eu não, é a primeira vez que eu assisti, no outro quarto, eu assisti outros vídeo clipe, assisti outros vídeo clipe, como The Drusty Cambrian, Mary Mason, que é do Phil, lacrimosa, mas no outro quarto, que eu assisti realmente, é, o primeiro vídeo no YouTube, no outro quarto, quando eu cumpri com o computadorismo em 5, no outro quarto, eu baixava videoclipes, eu tinha visto videoclipes de várias bandas, de rock, de metal, pesado, eu vi vários videoclipes, mas eu nunca tinha, eu nunca tinha entrado no site do YouTube, a primeira vez que eu entrei no site do YouTube, foi no outro quarto, que talvez foi em 2005, mas não foi no começo do 2005, porque no começo do 2005, eu nunca tinha acessado o YouTube, como eu cumpri com o computador, eu nunca tinha acessado o YouTube, eu baixava vídeos no programa casal, eu via, eu baixava os videoclipes lá, às vezes via videoclipes até no Google, ou qualquer site de banda, mas eu não, assim como no ano 2004, ou no final de 2003, ou janeiro de 2004, eu via videoclipes lá no, no curso de informática no centro de Muitas das Cruzes, como no site da banda Invenesses, o Mewtwo Live, o Enan, o Mewtwo TV, no site da banda lá, invenesses.com, ficava lá, assistindo no curso, o professor deixava no intervalo, acessar a internet, acessar a internet, eu lembro que, eu acho que em 2004, eu peguei uma folha, e escrevi toda a, a letra, a música, é, Even in Death, do Even in Death, da banda Eveness, eu lembro que eu, eu criei tudo, eu criei não, eu escrevi tudo, a, a, a letra da, a letra da banda, né, e, e, tipo, e, tipo, eu sou muito das outras músicas, até que eu ganhei, eu sou desde a Rádio 39, lá, para, final de 2003, ou, ou no comecinho, janeiro, talvez, de 2004, aí, aí, tipo, aí, tipo, eu já tinha, assistido, videoclipes, anos 90 também, mas, mais difícil, eu assistia mais filme, privado de 2003, eu mais assistia uns videoclipes, porque, eu assistia, né, mas, é, por exemplo, a primeira vez que eu assisti a MTV Brasil, foi, rapaz, 96, e foi com o videoclipe, do, da banda aqui de abelha, que estava na praia, eu lembro, assim, e eu lembro que eu não gostei muito, não, eu achei até animado, assim, mas, eu não fiquei muito com vontade, de ficar assistindo a MTV Brasil, não, meu irmão, mais velho, ele gostava, ele ficou assistindo, né, ele gostava bastante, né, e, tipo, aí, assistia bastante videoclipes, de músicas, de vídeo, como, da novela Chiquitiz, por exemplo, né, e, mas, realmente, era mais filme, música, mesmo, eu gostava mais de, de filme, né, trilha sonora de filme, como, o Reão, o Power Rangers, eu gostava mais disso, naquela época, nos anos 90, eu assistia mais, assim, através de filme, ou de trilha sonora, de algum programa, né, como o Cavaleiro Jodíaco, essas coisas assim, mas, 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 lá pra 2005, em 2004, também ganhei um DVD da Rádio Brasil, eu assistia, eu assistia um vídeo clip, também assistia televisão em 2004, assistia videoclipes, em 2004, como, da Eva Ravine, e, Vanessa, assistia, em 2004, na, assim, na televisão, né, assim, eu assistia, não só assistia videoclipes, é, por exemplo, do Ivernesses, no site deles, em 2004, mas, depois, com isso, assistia na televisão, mesmo, na televisão, sem ser o computador, no site da banda, eu assisti também, na televisão, e assisti também, no DVD, que eu ganhei da Rádio Brasil 2000, videoclipes, quando eu, na Coreia, na Twitch, em 2005, eu comecei a baixar os vídeos, só que, eu nunca tinha assistido o YouTube, ainda, eu assisti, só da quando eu mudei para o outro quarto, e eu, eu gostava, eu gostava, tanta música, essa, 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 essa música, essa música, com esse videoclip, com esse videoclip, aqui, ó, eu vi, a primeira vez, foi, foi, eu não sei quando foi a primeira vez, mas, eu sei que, foi o primeiro vídeo que eu vi no YouTube, foi o primeiro vídeo que eu vi no YouTube, claro, que eu já tinha assistido o videoclip do The Kill, até, até antes, né, mas, tô falando assim, no YouTube, no YouTube, realmente, foi, foi, não foi em 2004, claro que em 2004, eu já tinha assistido o videoclip da Band The Kill, mas, mas YouTube em 2004, eu nunca tinha assistido nada, porque a primeira vez que eu assisti o YouTube, quando eu tinha computador, e quando eu não tinha computador, que eu comprei só em 2005, eu nunca tinha, eu nunca tinha, eu nunca tinha, acessado o YouTube, e realmente, o primeiro vídeo que eu vi no YouTube, foi essa aqui, eu acredito bastante, mas, eu tenho com certeza, porque, porque eu lembro que quando eu acessei, assim, tava conversando com o meu irmão mais novo, assim, né, e, né, aí, nós tava falando sobre esse site, meu irmão falou, olha esse site aí, é, olha esse site aí, falou, né, é, aí eu lembro que realmente, a primeira coisa que eu pesquisei, o primeiro vídeo que eu pesquisei no YouTube, o primeiro vídeo, a primeira música, o primeiro vídeo, que eu pesquisei, assim, pra procurar no YouTube, foi esse de que, o Charleston Times, ou seja, então parece que eu já conhecia essa música, né, mesmo que não seja o vídeo, mas pelo menos a música eu já conhecia, porque, porque, Kaku já conhecia outras músicas, bastante, né, antes de eu conhecer o YouTube, eu acessar, pra aprender a ver no YouTube, eu já conhecia várias músicas do, do The Kill, né, eu ouvia bastante músicas tristes, eu já tinha baixado várias músicas deles, no Podema Casar, mas, eu não, tinha nunca acessado o YouTube, mas, se eu procurei no YouTube, a primeira música foi essa, e, realmente, eu pesquisei, assim, coloquei, é possível que eu já conhecia essa música, e não só outras músicas, mas até essa música eu já conhecia, não só outras músicas que eu gostava bastante de ouvir, como, aquelas músicas mais conhecidas, ou aquelas músicas que eu gostava mais, mas, significa que essa música, realmente é uma música que, que eu também conhecia, né, e, realmente eu conhecia, realmente eu conhecia, né, e, e, realmente eu achava muito triste, ficava chorando, assim, né, e, eu assistia bastante o videoclip, eu achava o videoclip, assim, bem, bem produzido, eu achava, falava, nossa, esse videoclip, né, ele, ele é muito triste, só que, é muito bem produzido, e ficava assistindo, eu tentava, é, memorizar a letra, falava, nossa, essa parte eu tenho, eu tenho necessidade de cantar, tinha umas letras, assim, que até hoje eu falava, nossa, realmente, é, eu não ia, realmente ia ser difícil, eu descobrir como que é a pronúncia, tinha umas, letras, assim, que era fácil, por exemplo, no começo, essa parte eu achava meio difícil, cantar, mas, essa aqui no começo, eu achava mais fácil, a parte que eu mais, memorizei, foi no começo, por exemplo, que eu mais ficava, cantando, assim, e memorizando, tentar cantar, era no começo, da música, ou no meio, da música, mais ou menos assim, ou na, na, na segunda parte, no começo da segunda parte, né, e, é, tipo assim, é, oh, the face, oh, the voice, pertence, o face, change, o voice, essa parte, é uma das partes que eu mais, ficava na minha mente, essa parte que mais, ficou na minha mente, essa parte, tinha muita dificuldade, até hoje, nossa, ia ser difícil, realmente, ia ser difícil, realmente, né, é, eu realmente, ficar, memorizando, essa parte, imagina a música inteira, eu achava bem difícil, essa parte, também, achava difícil, é, deixa eu ver, eu achava difícil, vamos ver se tem uma parte mais fácil, realmente, é difícil, essa parte, tentar mais ainda, é difícil, essa parte, essa parte, é uma, o, 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 o refrão, né, essa parte, ficava muito também na minha mente, mas, tô vendo aqui, realmente, foi só o começo, realmente, né, o começo, assim, uma parte, também, não sei, não, deixa eu ver, realmente, era mais um refrão, e o começo da música, foi na minha mente mesmo, não, realmente, é difícil, é, não ficou muito na minha mente, é, essa eu esbrava, até, mas, 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 tipo assim, aquela pai, da princesa, não sei o que, princesa, Charlotte, Charlotte, Chimes, Charlotte, algumas vezes, agora, o título da música, ficou muito na minha mente, junto com o refrão, Charlotte, Charlotte, Chimes, essa parte, realmente, é uma parte, que ficou muito na minha mente, mas, mas, fora isso, é, já que eu tinha dificuldade, cantar a música, é, a parte que mais, eu sentia mais, ficava mais na minha, minha mente, ficava mais, assim, memorizando, realmente, eu acho que eu comecei a música, ter, e essa parte do refrão, Charlotte, Chimes, e tem outras partes, assim, mas, mas, é bem pouquinho mesmo, realmente, é difícil, ficar na minha mente mesmo, essa parte, esse tipo, esse refrão, ela, já, eu já tentava bastante, e tinha outras partes, perto do começo, assim, que eu tentava, mas, eu sentia muita dificuldade, assim, realmente, eu achava difícil, memorizar a música inteira, eu achava difícil, mas, o começo, e o refrão, é a parte, que mais ficava na minha mente, ficar até cantando, se eu gostava tanto da música, que ficava, nossa, Charlotte, Chimes, Chimes, On the Faces, On the Voices, é ficar assim, é, é, realmente, é, ficava bastante na minha mente, eu achava a música muito legal mesmo, eu achava a música, é uma música muito legal, ó, vamos ver a playlist aqui no YouTube, é, vamos ver aqui, esse aqui, agora, essa música, Satura do Acrimosa, não foi, não, realmente, não foi o primeiro vídeo que eu vi no YouTube, mas, eu tinha visto no YouTube, esse vídeo clipe, acho que foi em 2006, mas, será que foi em 2007, eu sei que o The Clip foi antes, mas, eu achei legal, o vídeo clipe do Acrimosa, nossa, que vídeo clipe legal, fiquei assim, o Satura, agora, agora, esse vídeo clipe, tipo, nifitaminho, do que, do Phil, ó, esse, realmente, tenho certeza, 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 certeza absoluta, que foi no ano 2005, a primeira vez, que, realmente, a primeira vez que eu vi esse vídeo clipe, foi no ano 2005, a fala, e como foi que você viu o vídeo clipe, pela primeira vez, no computador, eu baixei do programa Casar, e, eu dormia junto com meu irmão, com o ano mais novo, assim, né, é, no quarto, eu dormia numa cama, e eu dormia numa cama, perto da janela, e, eu tinha um computador aqui, e, eu lembro, assim, que a gente baixava vários videoclipes, e meu irmão também gostava muito, desses videoclipes, né, e, eu baixei o Aquimosa, como, em 2005, apesar do Satura, eu ter assistido, a primeira vez, o videoclip Satura, no YouTube, realmente, é, acho que foi a primeira vez, foi no YouTube, ao contrário do, da música, Copycat do Aquimosa, não foi a primeira vez, no YouTube, a primeira vez, que eu assisti, esse videoclip, do Copycat do Aquimosa, foi em 2005, mas, eu fui, baixando, no programa Casar, assim como, esse Nifita Mini, do Kedofil, a primeira vez, que eu assisti, esse videoclip, foi baixando, do programa Casar, entendeu, e, eu assistia, muito, 2005, nossa, e, realmente, realmente, eu gostava, muito, dessa música, eu assistia, mais, nossa, apesar da música, parece, que é bem, assim, bem, assim, é, por exemplo, assim, estranho, né, mas, eu achava, bem, bonito, eu achava, bem, legal, o videoclip, apesar de, parecer, assim, estranho, por ser, assim, é, bem, assim, sombrio, né, meio, de apórico, assim, né, eu achava, bem, legal, o videoclip, na verdade, né, agora, só outra banda, de punk cabaé, que, apesar de ser, um punk rock, não tem guitarra, a música, não tem guitarra, não tem baixo, ó, é teatral, é de cabaé, é punk, é punk cabaé, é um punk rock de cabaé, é teatral, tem piano, e só tem piano e bateria, geralmente, mas, apesar de tudo, é um, é um rock and roll, assim, punk rock, mas, mas, é, apesar de, geralmente, geralmente, ser difícil gostar de bandas de punk rock, eu gostei muito dessa banda, aí você fala, como que foi a primeira vez que você viu esse videoclipe? Foi, mais ou menos, não sei se foi em 2005, talvez foi em 2006 também, só que foi no outro quarto, foi no outro quarto, e foi baixando o programa Casar, não foi no YouTube a primeira vez que eu vi esse videoclipe, eu acho que não, do que do fio, eu tenho certeza que não foi no YouTube, e isso também, eu tenho quase certeza também que não foi no YouTube, até porque, esse vídeo, em 2005, 2006, não tinha no YouTube mesmo, ao contrário do Akimosa, que já tinha no geoclipe do, do, The Kill, e o Sean 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 Sean, já tinha no YouTube, é, em 2005, 2006, é, é, mas, essa música, é, eu acho que foi o primeiro que eu vi no Casar, agora, do que do filme, eu tenho certeza que foi no programa Casar, achava bem triste essa parte, dessa música, achava muito bonito esse videoclipe, é, eu mostrar pro meu, meu irmão, assistir também, outro videoclipe, que eu lembro que eu tocava também, ó, eu vi na internet, falando que era punk, punk rock, aí eu mostrei esse videoclipe, pra um amigo do meu irmão, que era, aquela punk, até hoje, esse veste como punk, eu vi ele, ó, nesse, ó, no ano passado, eu acho que eu vi ele, ele ainda, continua, se chama punk, e ele falou mesmo, isso aí é punk rock, né, eu vi assim, na internet, eu sabia, eu já tinha lido na internet, e eu gostei muito, eu sabia, legal, piano, eu achei muito lindo, piano, nossa, se eu tiver a música um dia, eu quero, até,